Desculpa, presidente. Qual foi o ponto de virada, assim, que transformou, e você participou disso, o Fortaleza de um clube da Série C, periférico, pra ser um protagonista hoje? Olha, o Fortaleza, ele tem uma vantagem que muitos clubes têm, muitos não, alguns, que é ser um clube de massa, né? Então, o Fortaleza tem uma torcida apaixonada e consumidora. É impressionante. O torcedor do Fortaleza... Engajada. Engajada. Vão pro estádio, compram camisa, fazem sócio-torcedor, viajam com o time, são muito apaixonados. Então, isso dá a possibilidade de uma reviravolta. Eu vou usar aqui um exemplo que eu espero que possa também fazer essa mudança. Por exemplo, Santa Cruz de Recife. Exato. A gente esteve jogando há pouco tempo contra o Santa Cruz, fomos lá no Arruda. Os caras lotam sempre o estádio. Impressionante. Um clube com uma torcida como aquela, ele tem todas as condições de dar a volta por cima. Vale pra Rêmen e pra Isandu também. Vale pra Rêmen, vale pra Paissadu, vale pra todo o clube de massa, né? E eu não tô aqui fazendo crítica à gestão do Santa Cruz, porque são várias gestões que fazem, né? Eu acho que é o contrário. Não, você tá estimulando. Exatamente. Você tá motivando. Tem toda a possibilidade. Tem toda a possibilidade. Parabéns pela atitude também. É bonito. Então, assim, com torcida, a gente se organizou internamente e eu acho que o ponto base do Fortaleza é a profissionalização. Quando eu assumi o Fortaleza em 2018, final de 17 para 18, ou seja, eu fiquei dois anos e meio, três anos como diretor de futebol, depois vice-presidente até chegar à presidência. O primeiro passo que eu fiz foi implantar planejamento estratégico no clube. contratamos uma consultoria, cada diretoria tem a sua função, a sua meta, o seu objetivo e passamos a ter uma gestão bem empresarial dentro do Fortaleza. E hoje nós somos dirigentes remunerados. E foi uma ideia sua. Sim. Foi uma ideia da nossa gestão e implantada na nossa gestão. O estatuto já permitia, nunca tinha sido usado e o raciocínio é muito simples. Se a gente tá trabalhando e gerando resultado, é justo que tenha uma remuneração. Por que os clubes não entendem isso hoje? Não sei. Por que a gente... Aí eu acho que vai um pouco de política, política do clube. E você não enfrentou essa barreira política no clube também? Sabe por que não? Porque a gente implantou a remuneração depois que a gente foi campeão brasileiro da Série B. Então a gente tava com moral. Ah, mais fácil. Ficou mais fácil. Naquela fase que você falou na transição lá de 31 anos como gerente de futebol, qual foi ali a tua dificuldade nesse processo? Porque você não tinha experiência ainda no meio do futebol como... Não tinha experiência, né? As pessoas criticavam, faziam a comparação, como eu era de colégio, né? Do colégio da minha família. Já, você não entende nada de futebol, só sabe organizar interclasse, né? Eu recebi muitos tipos de piada nesse período. Mas a gente foi bicampeão estadual, né? E não conseguiu subir naquele momento. Subimos depois, em 2017. E as dificuldades de um clube muito grande, que tava na Série C, que o rival tava em divisões superiores, que faltava recurso, que a estrutura não tinha sido atualizada, porque ficou muito tempo sem participar de grandes competições. Então a gente tinha um déficit estrutural muito grande. Então foram dificuldades. A gente tinha dívida no clube, também tinha dívida, trabalhista, uma série de coisas. E a gente foi equacionando tudo isso com o tempo. Então a gente enfrentou muitas dificuldades nesse período, né? E a torcida sempre ali. Sempre ali, cobrando, mas apoiando. Mas apoiando. A torcida do Fortaleza é extremo. Ela apoia muito e cobra muito quando o momento não tá bom. E a torcida do Fortaleza é extremo.